E olha, uma parceria entre a Prefeitura de Marília e a iniciativa privada pode ser a solução para o problema do transbordo do lixo produzido no município. A administração municipal está em negociação com uma empresa que pretende colocar em operação um novo aterro sanitário na região até o ano que vem. Atualmente, o custo para dar a destinação correta ao lixo produzido em Marília se aproxima a um milhão de reais por mês. Acompanhe. Já faz tempo que nem o gado consegue pastar sossegado na região. Perto desta montanha de lixo e entulho, mal dá para respirar por causa do mau cheiro. E até o gavião se confunde com o que encontra em meio à vegetação. A musca, o mau cheiro, o plástico, isso aí quando tem os animais, os animais que comeram o plástico morrem mesmo, com certeza. Passa um ano, dois anos, três anos e acabam morrendo. E não tem jeito, é muito mau cheiro, dia à noite, um fedeiro de azedo, uma vinhaça, não tem jeito. O lavrador mora há um ano neste sítio que fica ao lado do antigo aterro sanitário do distrito de Avencas. Segundo ele, além do mau cheiro e do incômodo causado pela grande quantidade de urubus que são atraídos para o local, os resíduos também chegam a um córrego que passa no fundo da propriedade, causando contaminação e prejudicando os animais. Quando chove, a água desce com o churume e traz para o rio, aqui para baixo, água, pasto, contamina tudo. Diz que a mina onde o gado bebe água ali não tem condição? É, fizemos a mina ali, uma caixa ali para o gado beber, porque lá no riozinho, com alguém não bebe. Não bebe porque o gado, no mau cheiro, o gado nem encosta. Os urubus, muito urubu, só os fedeiros do urubu, o gado já nem bebe. E não é para menos. Estima-se que em Marília sejam produzidas, em média, 200 toneladas de lixo por dia. E todo este material vai parar no mesmo lugar. Embora interditado pela CETESB, o aterro sanitário funciona como área de transbordo do lixo, que depois de recolhido na cidade, é colocado em caminhões como este e levado para aterros sanitários regulares na região. O custo desta operação é de aproximadamente 900 mil reais por mês. Agora, a administração municipal estuda fazer uma parceria com a iniciativa privada, que poderá resultar em diminuição dos danos ambientais, alívio para os moradores da região e economia para os cofres públicos. Segundo a Prefeitura, o novo aterro sanitário deve estar em funcionamento no ano que vem, assim que estiver concluído o processo de licenciamento ambiental. A área que pertence à iniciativa privada fica às margens da SP-333, rodovia Rachid Raiz, a cerca de 30 quilômetros de Marília. Com essa empresa localizada, esse aterro localizado próximo à cidade, a gente vai evitar o custo do transbordo, que é aproximadamente 900 a 1 milhão por mês. A gente economiza com o transbordo, então a gente não precisa mais pegar o lixo e levar para Coatau, Piratiningo, que são os aterros onde estão sendo levados atualmente o lixo. Questionado pela nossa equipe, o secretário de Meio Ambiente e Limpeza Pública justificou a medida, que segundo os cálculos da administração municipal, será mais vantajosa para o município do que investir no licenciamento de um novo aterro sanitário municipal. Seria inviável, eu falo assim, inviável economicamente para a Prefeitura. Isso aqui é a tendência, as empresas privadas mesmo, e implantar esses tipos de aterro. O custo nosso para destinar esse lixo para o aterro é muito mais baixo do que tem sido feito atualmente. Além do novo aterro, a Prefeitura também anunciou para os próximos meses a implantação de pelo menos quatro ecopontos em lugares estratégicos da cidade. Esta cabeleireira que mora no Jardim Flamingo, rota obrigatória dos caminhões utilizados na coleta e no transbordo do lixo, aprovou a iniciativa. Afinal, segundo ela, os moradores da região não aguentam mais conviver com cenas como esta. Está muito difícil. Aos domingos, todos na semana, a gente não consegue colar um almoço na mesa, deixar uma comida em cima do fogão, que as moscas é demais. O mau cheiro que a gente até começa a passar mal aqui nessa área. E os carreteiros de lixo, eles vêm depositar lixo aqui do lado da minha casa. Então, está insuportável. Quer dizer, com essa proposta dos ecopontos, pode ser que aí diminua esse problema? Agora, se tiver consciência, a população, que é para o nosso bem-estar, melhora bastante. Se saísse do nosso bairro, que era melhor, né? Porque aqui o cheiro é insuportável, a hora que passam os caminhões. E sabendo que essa medida ainda pode gerar economia, porque estão gastando mais de 900 mil por mês para levar esse lixo para outro lugar, utilizando essa área como transbordo. tendo um local mais adequado aqui perto, gastando menos, o que o senhor pensa disso? Pelo menos sobra mais para a gente aqui, né? Pelo menos para alguma coisa para o bairro, né? Eu acho que esse gasto aí gerava em torno dos bairros, né? Asfalto, escola, essas creches, postos de saúde. Muito dinheiro com lixo, né? Dinheiro no lixo, né? Eu acho que esse gasto aí, né? Eu acho que esse gasto aí, né? Eu acho que esse gasto aí, né?